Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa série Minecraft Divino galera E como vocês viram no último episódio, o meu mundo crashou mesmo, eu não consegui galera Eu não consegui, não consegui restaurá-lo de jeito nenhum, tentei de tudo galera E não consegui mais entrar, porém eu fiquei jogando aqui, são exatamente 5 e 6 da manhã galera Sim, tô jogando direto e consegui meio que restaurar o nosso mundo Não tudo, a gente tem muito menos coisas do que tínhamos antes Mas o que eu fiz foi adiantar também aqui os portais Na outra série a gente tava lá com acho que com 21 diamantes E aqui a gente só tava com 1, 2, 3, 4, 5 Que é a quantidade de portais que tem aqui Eu aproveitei, já fiz os portais que cada portal leva 1 diamante Galera, eu preciso hoje da ajuda de vocês Preciso que vocês divulguem essa série aqui no máximo Deem like, deixem aí um monte de comentário Porque eu tô jogando galera, muito tempo Tô jogando desde as 6 da tarde Tô jogando aqui, cara, tô muito tempo jogando aqui Parar, é claro, pra dar uma descansada e comer Porque o gordinho aqui gosta de comer Mas sério galera, tá muito, 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 muito difícil E eu consegui aqui, tipo, evoluir mais ou menos até a parte que a gente tava Já fui lá na região do palhaço, já fui na região vermelha E hoje nós vamos em outra dimensão galera Então, se você não deu seu like, deixa seu like aqui agora Que é rapidinho E vamos tentar bater o recorde de likes nessa nossa série Minecraft Divino Ha 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 Bom, eu vou colocar aqui Opa, deixa eu virar aqui Rapidamente, rápido Cadê? F5 Bom, eu vou levar vocês Vou levar vocês pra fazer um tour A nossa casa vai ser aqui, galera Ela tá um pouquinho menor do que tava a outra Esse bichinho aqui é muito bom, galera Eles dropam Eles dropam arma Eu tô no meu baú ali com 3 armas Droga, caraca Ai, deixa eu chegar perto de você Eles são relativamente... Deixa eu ver o que ele dropou Dropou arma? Não E tem um esqueleto que tem corpo de vaca, galera Que também dropa arma, cara Deixa eu ver Beleza Eles aparecem mais à noite E eu marquei ali uma região nova, galera Que eu tava ali matando mobs pra gente subir de nível E apareceu um mob roxo Eu matei ele ali, tranquilo como esquilo Pensando que não ia ser nada E ele criou um portal roxo, galera E eu marquei no nosso waypoints Portal roxo Bom Quero mostrar pra vocês Bom, aqui vai ser onde vai ser a nossa casa Tá interessantezinha Porém, nós não temos ainda Deixa eu tirar aqui as partículas, galera Vídeos... Onde é partículas? Eu não sei onde fica partículas Maldito Tava aqui na minha cara Tava aqui na minha cara Partículas Botei mínimo Pronto Assim o barulho da chuva desaparece E nós encontramos uma caverna muito, muito, muito boa também, galera Que era aqui Ela era um buraco E eu fiz isso aqui Pros mobs não ficarem caindo lá dentro Elas ficavam caindo onde eu tava E eu peguei e fechei Ó E o nosso... Aqui, caraca Beleza 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 E o nosso... Nossos baús estão cheios de algumas coisas, né Eu tô botando as paradinhas pra cá Deixa eu botar pra aqui, ó Pegamos mais uma Rave Helmstone Eu acho que nós já temos dela Temos Aqui são as realms que nós temos Eu decidi colocar... Ai, caraca Decidi colocar tudo juntinho Tudo junto uma da outra E as coins aqui também Deixa eu ver A maçã Tem um lugar que eu tava colocando maçã Que eu vou tentar encontrar... É aqui Beleza Vai pra lá Vai pra ali também Você vai pra lá Certo Eita Nightfall on the world Ok, ok Mais um evento Começando E nós vamos hoje pra uma outra dimensão, galera Deixa eu... Pegar aqui Beleza Tem uma... Eu matei muitos mobs E tem uma Helm aqui, galera Deixa eu ver Criponia Essa aqui que eu quero ir Eu quero ir pra Criponia Que eu acho que é a região dos Creepers Mas eu não sei se eu vou ter level pra enfrentá-los Porque eu tô apenas level 14 ainda E no outro eu acho que eu tava level 19 de Hunter Mas demora muito A gente tem... Nossa É só determinado tipo de mobs pra encontrar E esse bioma onde eu tô Não tá me favorecendo muito Deixa eu guardar aqui já É bom que eu ganho uma experiênciazinha Eu botei tudo pra derreter Beleza Só... Ah, caraca Não, tem um aqui que tem mais Esse aqui Esse aqui vai pra ali Beleza Cadê? Onde vai ser o nosso baú de tesouros, galera? Pode ser esse aqui, né? Beleza Esse aqui vai ser o nosso baú de tesouros Deixa eu usar meu capacete Eu sempre fico sem capacete Igual uma besta E por isso que eu tomo tanto dano Já tá de noite, galera Ah! Pera aí Pera aí Eu tenho que testar aqui uma coisa Olha só Vocês viram aqui, ó No baú Nós temos essa hotshot E temos três moonsnipe Porém, eu não sei Qual é a munição Que a gente usa Pra dar tiro, galera Olha o tamanho dessa arma Olha o tamanho Desta arma E essa aqui também Essa aqui é mais maneira, hein? Essa aqui é mais maneira Porém, eu não sei A munição Eita Tá, essa aqui não precisa De munição E essa aqui Essa aqui precisa A vermelha Essa aqui Não Ah, eu vou andar com ela Eu vou andar com ela Eu não tinha testado Tinha testado apenas A vermelha Porém, eu vou andar com essa aqui Na minha mão Haha, bobo Vou dar snipada Em todo mundo E essa aqui é que a gente tem mais Essa aqui nós temos mais Beleza Eu queria mostrar pra vocês O portal roxo, galera Que tá ali, ó Porém, nessa chuva E de noite Eu acho melhor a gente ir Pra outra Outra dimensão mesmo Deixa eu Caraca, já tem uma arvorezinha aqui Maldita Vem cá, árvore Vem cá Vem cá, então Então vem cá, então Hahaha Bom, esses portais ali Foram os dois Que eu já fui E que eu liguei Agora eu vou ligar Esse aqui, galera Lembrando que são 21 portais Nós só temos Três prontos Olha essa música, mano Olha essa música Já vou com a espada na mão, mano Já vou com a espada na mão Porque a gente é maluco Eu espero que não seja A região tóxica, galera Eu espero, juro Eu espero que não seja A região tóxica Senão vai dar muito ruim Pra gente Que mundo demorado Ok Chegamos aqui Mas chegamos Chovendo também, mano A gente tinha que ter dado Uma dormidinha Nossa, que mundo Verde, mano Nossa, a gente tá no topo Da floresta É isso mesmo? Ih, olha lá O Creeper com asa, galera Peraí Eu não posso me perder, galera Eu não posso me perder Vamos escrever aqui Portal dessa dimensão Vamos colocar ele Azul Não, vamos colocar ele verde Ele é verdinho, né? Vamos colocar verde Beleza Caraca, eu não trouxe nenhum bloco Eu sou uma besta Mas eu acho que eu consigo chegar naqueles Creepers Opa, tem Creeper aqui É um Creeper angelical? Ele me ataca? Ai, ataca! Olha Olha, que bonito Isso aqui a gente consegue pegar com o quê? Com pá É terra, galera Isso aqui é terra Beleza Vamos ver se a gente consegue Tem vários tipos de Creepers Não são apenas esses Creepers voadores aqui Tem outros Vamos matá-lo Caraca Pra ver o que ele dropa, galera Caraca, eu não consigo matá-lo antes dele explodir Matei Ai, caraca Não explode não, por favor Não explode não Ele finge que ele é bonzinho Opa, beleza Eu peguei tudo que esse aqui dropou? Peguei Olha Creeponia Ai, caraca Creeponia Creeponia Será que minha armadura voltou a não tomar dano em queda? Tá tomando dano em queda É impossível Essa armadura aqui não era de tomar dano em queda, galera Tanto que eu refiz Comecei a usar ela de novo Porque ela é uma armadura muito boa Porém Tá dando muito dano em queda de novo Vamos explorar, galera Olha aqui Tu explode também? Explode Eu quero matar aquele, galera Vira a cabecinha de Creepers Ó, peraí Vamos tentar matar esse Beleza Beleza Caraca, mano Será que ele explodiu, galera? Eu tô ganhando Não, não tô ganhando Eu pensei que tava ganhando XP de Hunter Meu Deus Essa chuva aqui Tá demais Eu vou ter que voltar em casa E... Pra tirar essa chuva Sai Sai, 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 sai Ele tem um delayzinho Esse bloco eu quebro com uma burduada mesmo Não Bom, eu vou dormir, galera Pra tirar essa chuva amaldiçoada que tá aqui Caraca, pra que que tá chovendo tanto, mano? Sai Sai, Creeper Aqui deve ter alguma dungeon, galera Algum mercador, mercante de trocas Ou coisa assim do gênero Eu já volto Galera, encontrei aqui aquela torre do trocador E também esse, esse, esse ranhura aqui Que acabou de explodir um Creeper perto de mim Bom, vamos subir aqui nesse negócio do, do trocador Será que não tem como subir, galera? Ah, deixa eu quebrar aqui Já que eu já vou pegar minha moedinha Que eu matei um Creeper aqui Não, não, não foi preciso Ai, caraca, mas tem um docinho ali, ó Vai que o trocador quer pegar esse docinho também Né? Vamos, vamos, vamos pegar Vamos pegar Bom, eu, o que é mais fácil aqui, galera De se ter é esse bloco verde Olha, tem um ali em cima Pera aí Ai, caraca Maldito Eu percebi que era, pensava que era algum docinho Ok, não dá pra gente subir Não dá pra gente subir Então vamos subir por aqui mesmo, galera Vamos subir pelo modo rápido Pela nossa escada aqui Hahaha Na horizontal Na vertical Horizontal é deitado, galera Fica a dica Eita Pera aí E vamos entrar naquele buraco ali Que eu quero ver Eu quero explorar Aquele buraco Eu quero ver o que que tem ali, mano Tá Pera aqui É um creeper mesmo É um creeper trocador Trocador Beleza Ele troca o que? Vamos colocar já Nós temos algumas coins Ele troca Duas copper coins Por oito granadas, galera Vamos pegar 16 Que é mais que ele troca De charge cápsula Pra que serve essa cápsula, será? Vamos fazer o seguinte Não, isso aqui tem que ficar aqui Vamos colocar Beleza, o machado pra cá Isso pra aqui Isso aqui pra cá Cara Eu vou ver se ele vai vender mais alguma coisa TNT? Caraca, eu vou comprar Não, eu comprei TNT de bobo Que eu sou Caraca, mas Não vende mais nada Cara, eu vou comprar 16 desse aqui também Vou comprar mais granada, galera Granada deve ser bom Eu tô comprando Eu nem sei Ai, caraca, eu joguei meu dinheiro fora Dá pra jogar? Eita Olha Tira dois de dano, galera Não é bom Não é bom Também é baratinho, né? Ó, vamos matar esse creeper na granada Ou não, né? Vai acabar nossa granada Não vamos conseguir matá-lo Tá com 25 de vida Mas é bom Isso aqui é bom Isso aqui é maneiro Se a gente for trazer alguém aqui Pra jogar com a gente, galera A gente taca a granada na cara Deixa eu pegar Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Se dane Vou pegar tudo de granada mesmo Vou deixar ali as 24 Essa aqui explosiva Isso aqui eu não sei Eu taco também isso? Não sei usar isso Não sei usar Beleza, não faz mal Vamos entrar ali naquela Eu tenho que ver onde eu posso pular Beleza Vamos entrar naquele buraco negro E vamos ver Porque eu vi que tinha Olha ali um creeper Ah não, aquele creeper ali É o creeper normal Ok Não queremos criar Tomar dano Essa armadura aqui Está me trollando Ai não Ai agarrei na vinha Agarrei na vinha Caraca, sou muito escalador Sou muito escalador, mano Dá uma entrar aqui, galera Caraca Bichinho, não me mate Não me mate, por favor Eu sou o tio Venom Eu amo você Mentira, não te amo nada Porque eu tenho um creeper Tenho uma cabeça de creeper só Quando eu mato Ele explode, galera Realmente Quando eu mato Ele explode Cara Caraca Cadê o maldito Está me atacando Está me atacando Atacando eu O mestre dos magos Rapaz Pronto Pulei aqui Mas foi por uma boa causa Olha o creeper Olha o creeper Duas cabeças, galera Olha o creeperzinho Demõezinho Olha o sacizinho Olha o sacizinho Ai Não Não, 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 não Meu Deus Como que a gente sobrevive aqui, mano Caraca Tá Aqui tem um monte de creeper Olha Peraí, galera Isso aqui é novo Isso aqui é novo Isso aqui é novo Cadê Creeper crystal Hum Um cristalzinho do creeper Certo Eu vou dar um tiro nele com essa arma aqui agora, galera Que eu vou testar ela agora Vou tirar no creeper bruxinha Tira 20 de dano, galera Eita Mas ele demora a recarregar Perdão Até engasguei Ele demora a dar outro tiro Matei a bruxa Matei a bruxa, mano Matei a bruxa Diz que dropou coisas boas Creeper normais Que vai levar já uma bazucada na orelha Ah, demora muito a recarregar, galera Demora muito a recarregar Tá, tu fica aí Tu fica aí Tu fica aí que eu vou descer, mano Tá, a bruxa já nos viu A bruxa vê de longe, tio A bruxa vê de longe, tio Beleza Matei A outra explodiu Olha Que bom que eles explodiram aqui, galera Que bom que eles explodiram aqui Ai, caraca Esse creeper duas cabeças não Matei Que bom que eles explodiram aqui, mano Vamos matar essa bruxa Não, não explode Não, cara Não explode Eu posso cair lá embaixo Beleza Vamos fazer a limpeza aqui Já vamos pegar aquele bloco que tá ali Isso, cai, cai Caraca Eu não consigo pegar os blocos, galera Esses blocos aqui Deve ser bom Esses blocos aqui Deve dar pra gente fazer algo muito interessante Galera Ó Tá vindo voando Ai, caraca Falei Errei o tiro Errei o tiro Caraca Entramos numa dimensão dos creepers Totalmente desconhecida E gigante Ou seja O segredo Deve tá aqui, galera O segredo deve tá aqui Nesses Nessa caverna Porque olha A caverna é gigante É gigante E tem muitos blocos pra gente ir Cara, eu vou pegar esses blocos tudo Eu vou pegar esses blocos todos, mano E eles não param de dar spawn E já me viu, mano Eles veem de muito longe O alcance O raid deles de alcance é muito gigante Vamos cair já dando soco na cara, galera Beleza Beleza Tá escurão, hein Tá escurão, hein Ih, caraca Eu tô com o gama ativado, galera E olha Não tá dando pra ver Não Ai, caraca Não Caraca Eu tô com o gama ativado E não tá dando pra ver aqui embaixo Já tem um creeperzinho ali Esse aqui é chato, mano Errei Fica paradinho Pro tio ver não te acertar Não, não, não Caraca Vai tomar banho Eu vou te matar mesmo na burduada O que você diz Beleza Cadê ele? Tá por aqui? Eu escutei um Olha, galera Olha esse creeper Olha esse creeper Ele se camufla Eu trouxe Eu não trouxe, galera Tocha Caraca Eu não trouxe nenhuma tocha Vocês viram aquele creeper? Cara Isso aqui é um labirinto, galera Isso aqui é um labirinto Sai Tu não vai me matar, não Tu não vai me matar, não Tu não vai me matar, não Caraca 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 Só creeper Eu quero encontrar outro creeper cinza daquele Meu Deus Meu Deus Eu escutei um barulho diferente Assim Eu sabia que tinha um outro mob diferente Mas não imaginava Seria um creeper cinza De três cabeças Três fucking cabeças, galera Olha esse minério Meu Deus A gente tá pegando muito minério Orname Deixa eu escrever aqui É orname mesmo? Orname, exato Orname Será que dá pra fazer alguma coisa? Opa, pera aí, galera Pera aí Pera aí, chestplate Blasimo Rosite Ah, olha Dá pra gente fazer uma armadura Pegando esse negócio aqui Isso aqui eu encontro fácil, mano Isso aqui Olha Olha, galera É só derreter o orname E fazer isso aqui E a gente pode fazer Craftar Cara, olha essa picareta Que picareta da hora Caraca, moleque Caraca, moleque E aqui deve ter algum boss, galera Com certeza Aqui nessa região Dos creepers Tem algum boss Pra gente enfrentar E agora eu tô perdido, mano Eu tô perdidão Eu vou dar uma explorada aqui Onde o creeper explodiu Vai que, né Isso aqui é bedrock Isso aqui é bedrock, galera É tipo bedrock, né Caraca, nem consigo subir Nem consigo subir Nem tem creeper mais aqui Opa Maldito Perdi meus itens Meu Deus Eu esqueci de ativar o negócio De não perder item Ferrou Galera No entanto O nosso vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, galera Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço Um super, hiper, mega abraço Fiquem bem Ha 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 ha